Música Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade da Epifania do Senhor. Ouçamos o Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, que nos lembra este grande acontecimento. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judeia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam, em Belém da Judeia, pois assim me escreveu o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum eis a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo, ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrar-lhes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia à frente deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando para outro caminho. Também nós devemos fazer o mesmo caminho dos magos para encontrar o Deus conosco. O encontramos, antes de tudo, na estrela, símbolo da sabedoria humana que busca a verdade. Depois, em Jerusalém, na Escritura, que fala dele. Depois, na alegria, sinal que Ele está perto de nós. Enfim, na adoração e na oferta do nosso coração e dos nossos tesouros. Os magos seguem uma luz, procuram a luz. A estrela, aparecida no céu, acende, nas suas mentes e corações, uma luz que os move à procura da grande luz de Cristo. Eles seguem fielmente aquela luz que os penetra interiormente e, assim, encontram o Senhor. No percurso dos magos do Oriente, está simbolizado o destino de cada homem. A nossa vida é um caminhar guiado pelas luzes que iluminam na estrada para encontrar a plenitude da verdade e do amor que nós, cristãos, reconhecemos em Jesus, luz do mundo. E, como os magos, cada homem dispõe de dois grandes livros onde tirar os sinais para se orientar na peregrinação. O livro da criação e o livro das Sagradas Escrituras. Importante é estar atento, velar, ouvir Deus que nos fala, sempre nos fala. como diz o Salmo, a tua palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. E, de modo especial, o ouvir o Evangelho, lê-lo, meditá-lo e fazer dele nosso alimento espiritual, permite-nos encontrar Jesus vivo, ter a experiência dele e do seu amor. Meus irmãos, eu estou cada vez mais convencido que a internet representa uma projeção do nosso mundo interior. Nos coloca adiante como num espelho os nossos pensamentos, as nossas necessidades, até mesmo os nossos estados de ânimo. é o lugar onde podemos ver como num espelho, ou melhor, como num espelho mágico, onde podemos escolher de nós, de nos ver como nos gostamos. a atividade que está na base do nosso relacionamento com a internet é, no acaso, a busca. Você abre a internet e começa a procurar. Tudo começa aí. É a atividade mais frequente ou, contudo, a da qual partimos para dar passos e procurar nossos objetivos. Na verdade, todo objetivo pode ser alcançado somente a partir de uma busca. Navegamos na internet, exploramos mares, às vezes ficamos, porém, bastante na superfície, molhando-nos quanto for necessário o tanto para sentir a brisa da água. Às vezes, porém, mergulhando-nos mais a fundo, com todos os perigos que isso exige, como sempre, quando se busca explorar e conhecer cada vez mais. A internet se baseia exatamente neste desejo que não podemos eliminar de procurar. É aquilo que, tempo atrás, era procurado certamente nos livros, pedindo parecer a uma pessoa idosa, perguntando aos amigos. quando nós paramos de buscar, paramos também de viver. E os magos do Evangelho representam exatamente esta humanidade em busca. Revelam este desejo profundamente humano de procurar. São os homens e as mulheres que sentem a falta de algo. a palavra desejo quer dizer falta de uma estrela. Eis por que os magos exatamente quando encontram aquela estrela nunca mais a abandonam porque sentem de ter encontrado a resposta àquela falta que eles experimentavam. Muitas vezes aquela estrela é o encontro com alguém que encheu as nossas expectativas. e estes magos vêm de longe. Têm a coragem de entrar em territórios desconhecidos, talvez até inimigos. Vêm de uma cultura diferente, todavia não têm medo de confrontar-se, não têm medo de procurar as respostas às suas perguntas numa cultura diferente da deles. os magos expressam um modo honesto de procurar e não têm medo de caminhar na noite, não enxergam exatamente tudo, claramente tudo, não sabem tudo, têm consciência da possibilidade de ter que enfrentar perigos, confiam nos sinais que aos poucos encontram no caminho. Somente quem ama verdadeiramente a verdade pode estar disponível para buscar, para procurar. E apesar da escuridão e da distância, a busca acende em seu coração alegria. Não conseguiram ainda encontrar a resposta às suas perguntas, mas somente o fato de sentir-se a caminho os enche de alegria. Por outro lado, tem uma humanidade que não está disponível a dar um passo, que prefere ficar fechada em suas próprias seguranças. Herodes não se mexe, tem medo, não tem a coragem de deixar o seu palácio, pensa de poder usar os outros para encontrar as respostas às suas perguntas. Os sábios do palácio a quem Herodes se dirige não são, como parece, autênticos sábios, porque nunca encontram na realidade nunca saem do palácio. Quando nós permanecemos trancados nas nossas seguranças, nós acabamos tornando-nos vítimas das nossas fantasias. A verdadeira sabedoria é aquela que abre para o mundo, não aquela que o fecha numa única direção. os magos, ao contrário, não têm medo de mover-se, de dar passos, de caminhar. Escutam, não falam à toa, avaliam tudo, estão dispostos a arriscar, chegam até Belém, lá onde parece impossível, quase difícil, absurdo encontrar as respostas que procuram. E, em vez, a resposta ao seu desejo é exatamente lá que encontra. Nos lugares que parecem menos dignos de hospedar as nossas respostas. Os magos são verdadeiros sábios, não só porque saem da terra de suas seguranças, mas porque têm até a coragem de não voltar pelo mesmo caminho. Mesmo depois de ter encontrado o que buscavam, estão dispostos a continuar explorando. Não apagam o seu desejo. Às vezes, na vida, nós ficamos satisfeitos com o que temos, nos conformamos. Uma vez encontrado algo, continuamos a percorrer obsessivamente o mesmo caminho. caminho. Mas, muitas vezes, esta é a estrada que leva de volta a Herodes. Uma estrada que se mostrou fecunda num certo momento da nossa vida, não quer dizer que continua a ser idónea, certa, para todos os momentos da vida. se a internet representa uma projeção do nosso mundo interior, podemos, então, usá-la também para fazer a viagem no sentido contrário, perguntando-nos o que expressa de nós na nossa interioridade. Esta busca, às vezes, obsessiva e ansiosa que se dá através da rede, o que diz de nós, do nosso desejo e dos nossos desejos? Perguntámonos, o que estou procurando neste momento da minha vida? Qual é a estrela que hoje está me guiando? Erezemos, Pai nosso, nós te louvamos pelos sinais que nos guiam a ti e, sobretudo, pelo teu Filho Jesus, estrela que está presente em nós em todos os instantes da nossa vida. Nós te pedimos pela tua casa, que é a tua igreja e por todas as nossas comunidades, que nós, tua igreja, sejamos luz para conduzir a ti os povos da terra que estão ainda nas trevas, especialmente as pessoas que nós conhecemos e que procuram a saída da escuridão. Que o teu Filho Jesus sustente o trabalho dos missionários e guie todos nós através da nova estrela que é o teu Espírito presente nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.